Um homem foi morto a tiros na Vila Redenção, aqui em Goiânia. A Larissa Dourado vai chegar com mais informações pra gente de como que aconteceu esse crime. Larissa. Exato, isso aconteceu na noite de ontem, de quinta-feira, por volta ali de 8 horas da noite. Esse homem que estava em frente à casa de parentes na Vila Redenção foi alvejado por diversos tiros aí que teriam sido disparados pelo menos por dois homens. Tô aqui com a equipe da Rotam porque há poucos minutos depois dessa execução, a equipe da Rotam foi chamada, recebeu as informações, inclusive com apoio da equipe de inteligência, pegou câmeras de segurança, viu, Manuela, que foram cruciais pra poder identificar o veículo utilizado na fuga desses suspeitos e também na identificação deles. Bom dia pro senhor, Tenente Borges. Conta pra gente como é que foi essa dinâmica desse crime, por que que eles teriam cometido essa execução. Bom dia. As equipes de Rotam, após tomar conhecimento desse fato, deslocou até o local e através de conversa com transeúntes, com moradores ali, com testemunhas e câmeras no local, identificaram que esses indivíduos desembarcaram de um VW UP de cor branca. Três indivíduos abordaram a vítima, segundo eles a vítima estava armada, tomaram a arma da vítima e com a arma da própria vítima executou ela. Eles empreenderam fuga e após esses levantamentos, essas informações, a equipe de Rotam, em patrulhamento pelo Jardim Santo Antônio, se deparou com um veículo VW UP, com as mesmas características utilizadas pelos autores, e resolveram realizar a abordagem. No momento da abordagem, foi identificado dois dos autores que cometeram o homicídio. Todos eles estavam com tornozeleira eletrônica, foi encontrado embaixo do banco do motorista, uma pistola calibre .380 utilizada pelos autores no momento da abordagem. Todos eles têm antecedentes criminais por diversos artigos, 121, 33, 180, que é a receptação. Segundo eles, o motivo da execução é que a vítima estava com dívida de drogas com a facção deles, que era o Comando Vermelho. E outro fato também é que essa vítima já teria executado vários comparsas deles, coisa que foi constatado que a vítima realmente responde por 121. Então, na verdade, uma briga por causa do tráfico de drogas, até mesmo pelo Comando Diário de Tráfico de Drogas, a gente vai vendo essa questão. E um trabalho muito rápido que foi feito pela polícia, graças a essas pistas que foram encontradas e essas características. infelizmente, a gente tem visto muito, né, tenente, esses últimos dias, a prisão de criminosos tornozelados também, né? Sim, nós tivemos aí no final do ano o advento dos indultos de Natal. Alguns criminosos foram liberados do sistema prisional e ambos, muitos deles com tornozeleira eletrônica, e eles aproveitam dessa situação para cometer esse tipo de crime. Mas a segurança pública está atenta a esse tipo de situação, tanto é que todos os homicídios, todos os crimes que acontecem aqui na capital, rapidamente é elucidado. Só para reforçar, então, os que foram presos também tinham passagens, também, além de estarem com a tornozeleira eletrônica, tinham passagens por diversos crimes também. Sim, como eu já disse, 121, 57, 33, 180, o Código Penal inteiro. Muito obrigada, tenente Borges, aqui da Rotam, e toda a equipe que trabalhou nessa busca, né, Manuela, por esses suspeitos, né, e a gente traz o resultado, então, muito rápido da polícia, em questão aí de minutos, de horas, procurando esses suspeitos que agora já estão na central de flagrantes. Nós tivemos durante a madrugada também, conversamos com a polícia civil, que vai dar continuidade agora nesse processo, nessa investigação, né, apuração, perícia das armas, do material que foi apreendido, tudo isso apresentado para a polícia civil. Volto com você. Obrigada, Larissa, pelas informações ao vivo para a gente, aqui, então, no Goiás No Ar.